De segunda-feira, Jacareí fará alteração nos locais de atendimento para pacientes com sintomas de dengue, casos leves e moderados e sintomas gripais. Pessoas com sintomas de dengue leves e moderados serão atendidas na unidade central de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde. Já com sintomas gripais serão atendidos nas unidades doze horas de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. O atendimento a crianças abaixo de 12 anos, casos graves de dengue e sintomas gripais, assim como aos fins de semana, continua acontecendo nas UPAs do Tortelmo de Almeida Cruz e do Parque Meia Lua. A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas com sintomas gripais devem utilizar máscara de proteção nas unidades.